A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DER D NEW DER DALLAS Você está ouvindo? Você está ouvindo? Você está ouvindo. Vou me dar uma vez. Doutor Ziaíiro, peixe. Você está ouvindo. O que está? Doutor Ziaíiro, peixe. Por favor. Salome, doutor. Você está ouvindo muito. Por favor, você está ouvindo. sim, eu falei isso O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Senhor, vamos para o telefone para o uso de vocês. O que eu faço? 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 Sim, eu faço um problema. Sim, eu sou o pai. Alô? O senhor? Olá. Olá. O que acontece no bom? Ele tem倒 động. Ele tem tudo. Ele tem triste. Ele tem! Agora, não deixamos para todos os filmes. Ei, eu, madrê. Observe! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Os caramzurum. Vamos acabar com você. Você vai me quandoí, a doctora. Ok, você vai... Você vai... Você vai... Você vai... Você vai... Eu... Você vai... Eu... Você... Sim, você vai... Você vai... Estad, você pode ter duas horas de bom? Ok, sim... Você vai me aceitar, você vai me dar uma vez mais de novo. Você vai... Olá, estad... Olá, você vai... Olá... Estad, você vai me liberar, sim? Que eu... Sim, não pode ter esperto. Você vai ver? Estad, não há nada? Estad? Estad. Estad, você vai fazer. Como está aqui? Estad? Estad, estad. 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 Estad, está aqui? Estad, eu vou para a casa, estão? Não, não tenho! Estad. Você pode ver o que o cofreu é de mim? O que é o que é? Não, você sabe o que você faz com a mamãe? Não. Eu tenho um momento que a mãe me derrubar a sua própria. Ela me derrubar. Eles perguntam por que você faz isso? Eu falo que você não faz isso. Eu não sei o que você faz isso. Você não faz isso. Você faz isso. Se você quiser, eu vou fazer o que eu faço? O que eu vou fazer com você? Agora está em 1295. A Irã é um grande amor de mim, e todos os homens estão em uma história de irães e os homens nãoamakloum de seus seus trabalhos com um trabalho estranho que não pode ser capazes para o que não pode ser capazes. Por isso que eu recebi o meu coração, não é uma coisa que eu recebi. Em tempo muito, quatro vezes o presidente que o rei, 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 o rei. O dia a dia e que o povo de Teherão tem uma boa noite de todos os dias. Olá, assalem. Olá, assalem. Olá, assalem. Olá, assalem. Olá, assalem. O que aconteceu? A sua cabeça, assalem. Eu fiz um cara de uma espécie de roupa. E eu fiz um cara de roupa. Eu fiz uma espécie de roupa. Não foi. Foi. Então, o filho de Mirda e Ali, assalem. Quem é? O filho de Mirda e Ali, assalem. Ele tem um cara de roupa, que devem fazer uma espécie de roupa, ou uma espécie de roupa, ou uma espécie de roupa. O que é? Sim, eu sou. Você está com o filho de Mirda e Ali, mas'u. E eu estou com a cabeça, você é um cara de roupa. Você está com o filho de Mirda? Você está com o filho de Mirda, depois você é com o filho de Mirda. Ok, ok. Veja com o filho de Mirda e Ali. Olá, eu estou com o filho de Mirda. Olá, meu Deus, para você. Olá, eu estou com a minha espécie de roupa. Ela é a obra de árduo e a árdua de árdua Ah, é isso aí Sim, você vai dar uma loucura Se você quiser esse dia de raio e sem a dada Você vai virar seu filho Você vai fazer o que você pode? Sim, eu não vou fazer o que eu vou fazer Então, diga-me Seja feliz, comecei A CIDADE NO BRASIL 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 Vizes, eu disse que tu não só tinha uma buenovação, mas se você não tem vértice de cá, por ti foi? Não conhece. Vizes, não conhece mais quatro anos sem saber de todos. Como receber uma bunda de lenha e um destino doce meu cabelo. Eu ainda estou com o diabo. Eu tenho o diabo. Ele tem um diabo, está quase que meu diabo está pegando. Ah, já está com o diabo. everia na cama. Você está com o diabo? Sim, eu tenho um pedido de sua vida. Você não sabe, mas não sei. Por que você deixe esse ágio? Por que você não pôde a minha vida? Por que você não pôde a minha vida? Por que você não pôde a minha vida? Não, não. Você pode deixar esse ágio aí. Por que você não pôde? Ele tem que fazer o meu pai de novo, Mas a mãe do riqueira, colocou no párquinha. Para ele. Para ele. Mas a senhora não tem como o pai. Eu vou falar com o pai. Mas ele vai ter uma ajuda. Então ele vai ter uma ajuda de mim. Então ele vai ter uma ajuda que ele vai ter segura de mim. Você vai com o pai? Ele vai com o pai. Então ele vai com tudo. Ele vai com ele e com o pai. Ele vai com ele. E aí ele vai com ele. Agora quem disse que esteja com uma espécie de peixão? Eu não sei. Por causa da minha espécie. Agora eu vou te dizer que esteja com uma espécie de peixão do meu coração. Você pode deixar isso com uma espécie de peixão. Agora eu estou com isso. Você se lembra que esse filho é 20 anos de vida? Não... Esse é o filho da minha espécie. Isso é o filho. Eu tenho o seu corpo. Eles vão ficar com a mão. Meu pai, eu não sei a sua cabeça. Eu não sei se que ele tem uma cabeça. Ele tem uma cabeça. Ele tem uma cabeça. Então, esse é o seu corpo? Não tivemos mais mais em casa. Não tivemos mais em casa. Isso foi o seu corpo. Não tivemos mais em casa. Você levou mais em casa. Eu não tivemos mais em casa. O que você achou? Você achou que você não deixou. Mas a gente não deixou muito de ser. Não deixou ninguém. Mas os Estados Unidos não deixou. Eles não deixaram. Eles não deixaram. Mas não deixaram. Eu não deixei. Eu sou um líder. Eu sou um líder. Eu sou um líder. O que aconteceu, Lutfali? Oh Deus! Oh, meu Deus... Acima, por favor, você não deu a cabeça para você. Você disse que você não deu a palavra para ele. Você disse que você não deu a cabeça para você. Você disse que você não deu a cabeça para você. Ok, eu não deu a cabeça. O que aconteceu? Ele não deu a cabeça para você. Não deu a cabeça para você. Olha, esse cara foi uma pedra para você? É isso aí. Isso aí? Não deu a cabeça para você. Não, não... Eu disse que você disse que você não deu a cabeça para você. Você não deu a cabeça para você. Não deu a cabeça para você. Eu não deu a cabeça para você. Sim, sim. Você viu o período de Israel? Você está a cabeça para você? Você tem uma cabeça para você. Você tem um pedido. Não sei como, mas. Para você, meu pai? Um dia. Um dia. Você vai embora. Bom, eu quero que você tenha me deixado. Vou deixar você ler em casa. Ahsand, uma criança com uma louça e fracassada. Quantas vezes a dor de pachada? Fakim-jian, você está indo para o seu coração? Você vai ter uma vez que você vai ter uma vez? Não tem uma vez mais uma vez. Mãe-jian, você está em que você vai ter uma dor de pachada? Aqui. Você está em uma vez que você vai ter uma dor de pachada? Você diz, mais velho, por favor? Sim! O SIO da minha dor é o D O que calmei a colar? O que calmei da colar? Eu sei, eu sei. O que vai lá? Sim, sim. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? 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 A gente vai sair do seu lugar Não vou deixar Hakeem Você não vai comer Não vai comer A gente vai novos E a gente vai usar A gente vai Me manda a mensagem Para ver o desafio E você não vai deixar Você vai me fazer O que você está fazendo? O que você está fazendo? Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Como? Vamos! Vamos! Ele ainda tenta. Ele se garante que esse cabbage perde. Esse modelo de bairro está. Eu aprendo sobre um gavão. Ele tem um gavão de 5 anos. Essa marinha deve ser um gavão. Ele tem um gavão. Ele tem um gavão de 5 anos e 1. Ele não pode ganhar dinheiro a seguir com os gavão. Ele deve ganhar dinheiro a seguir com os gavão. Um gavão de 6 anos atrás. Muito doce e morrer de 5 anos novos. Me diz que é 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 que O que é que é que é? A A B Eu estou me abrada Você está me abrando ? Redes? Não, eu não consigo Vou responder Não, você está me abrindo Não, você está em casa Por favor! Você está me abrindo? Você está me abrindo Eu vou te dar. Você não vai me dar. Não vai me dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. O que é isso? É isso aí? É isso aí? Não vou fazer isso. Você vai fazer isso aí? Você vai fazer isso aí? Você vai fazer isso aí? O que você disse? Você disse que você disse que você disse? Ele disse que você disse que ele não se sentiu? Ele disse que ele não se sentiu. Eu não me deixei. Você pode colocar o meu irmão? Ele disse que ele pode? Ele disse que ele não pode ser. Eu vou te dizer, eu estou aqui mesmo, estou aqui. Eu vou te dizer, eu vou te dizer. É isso aí? Eu não entendi. Mas eu não vou te dizer. Eu vou te dizer. Eu vou te dizer. Eu vou te dizer, eu não vou te dizer. Eu vou te dizer. Amém. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí